Eu sou uma apaixonada pela gastronomia, pela criatividade que ela nos proporciona. Eu aproveitei disso e decidi montar a minha entrada com base na reconstrução de um canole. Só que eu vou usar a massa da Colavita, que é o Rigatoni. Junto com o Aruanã, que eu vou fazer ele bem temperadinho, com azeite, com molho de ostra, limão siciliano, com pó de dill, botarga e as surpresinhas de azeite que eu vou fazer ele encapsulado em isomalt. O que me fez gostar da gastronomia, eu acho que foi o carinho de ver sempre minha avó e minha bisavó sempre cozinhando para mim. E aí eu fui crescendo e vendo, fui ficando curiosa e querendo saber mais. No meu prato de entrada, eu quis trazer um pouco da minha cultura, um pouco do Nordeste. Eu usei um macarrão aromatizado nas ervas, com carne de caranguejo e uma farofa crocante de malioca. O caranguejo que me traz muitas lembranças boas, desde a praia com meus amigos, como no domingo de família. Também a gente não pode esquecer de um ingrediente muito importante que foi usado nesse prato, que foi a massa e o azeite da Colavita. E minha paixão pela gastronomia começou quando eu era bem mais novo, quando eu assistia filmes, via programas de TV das pessoas cozinhando. E foi aí que eu comecei a me apaixonar. Vinha sempre cozinhando em casa, fazendo comidas com a minha mãe. Foi por isso que eu entrei aqui na gastronomia na FAM. E o motivo da escolha da entrada foi uma releitura do prato bacalá mantecato, um prato muito típico da região Nordeste da Itália. E é onde eu utilizo o azeite para fazer uma pasta de bacalhau misturada com a salsinha. E a massa que eu usei foi o risone, onde na receita original é utilizado um pão italiano para parecer uma brusqueta. Na minha receita eu utilizei o risone para substituir o pão italiano. Onde eu uso a massa, eu levo ela para o forno e ela fica crocante por fora e macio por dentro. A minha paixão pela gastronomia veio desde os 9 anos. Sempre gostei de cozinhar, de procurar na internet coisas para fazer. Peguei inspiração, pegava inspiração, fazia um prato, fazia outro. E assim, em 2019, resolvi fazer a faculdade de gastronomia. Fiquei procurando uma faculdade ideal, tipo, como fazer e achei a FAM. A FAM foi onde eu vi que tinha todos os recursos e matérias que eu precisaria para o meu futuro. Esse ano, na minha entrada, irei usar azeite e a massa. Na massa, irei usar um pene liso e com azeite irei fazer um azeite de manjericão e um pesto de tomate seco. Como inspiração, eu usei o tomate seco, que veio lá da Sicília e da Itália. As cores, eu usei como inspiração a bandeira da Itália. A gastronomia sempre esteve na minha vida com meus pais, com o cozinha em casa. E eu tive a vontade sempre de fazer esse curso lá atrás, quando eu me formei no colégio. Tem um tempo, muito tempo atrás. E estar passando parte do concurso da Colavita, para mim, é muito gratificante, porque é como se eu tivesse a consideração dos meus desafios. Me desafiando o tempo todo e, assim, conseguir chegar onde eu quero chegar. O meu prato, que eu escolhi para fazer a entrada, eu estou utilizando bastante o azeite Colavita, para dar um sabor muito especial para o pesto, que eu vou fazer junto com a massa rigatone deles. E, junto com isso, eu vou fazer, trazer um pouco da Itália junto com um pouco do Brasil, quando eu vou fazer um pouquinho de castanho e de caju dentro do meu pesto. E, assim, eu vou conseguir trazer um pouquinho da brasilidade, das minhas raízes nordestinas, que eu tenho família do Nordeste, e também um pouco da minha ascendência italiana. E aí, eu consigo fazer tudo em uma coisa, em um único prato. Eu sempre fui apaixonada por gastronomia, porque a minha mãe é confeiteira. O meu pai, apesar de ser eletricista, ele também cozinha muito, desde criança. Então, os dois sempre foram uma inspiração para mim. Sempre soube que eu queria gastronomia. Foi sempre a minha primeira opção e nunca tive a segunda opção, porque essa é a primeira opção e ela tinha que dar certo. Bom, para a minha entrada, eu fiz um macarrão, aquela marata, da Cola Vita, ele recheado com especiarias, burrata, tomilho, toque do azeite, Cola Vita, damasco, pistache. Então, é para essa uma entrada mais agridoce. Então, um diferencial, porque eu gosto muito do agridoce, e eu sei que essas especiarias dão um diferencial na comida, porque a gente não está acostumado a comer um prato salgado com damasco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.